O controlo de qualidade dos materiais de construção deve ser reforçado, envolvendo os diversos atores para garantir a segurança, durabilidade e baixos custos de manutenção das obras públicas. Esta posição foi defendida na passada quarta-feira na cidade de Maputo pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, na reunião de reflexão sobre a qualidade dos materiais de construção. A reunião contou com a participação de quadros do setor, órgãos reguladores de inspeção, representantes do engenheiros, arquitetos, empreiteiros e fiscais para que encontrassem possíveis soluções para aquilo que é o problema da fraca qualidade das obras públicas no país. Disse ainda que é necessário que todos os intervenientes estejam comprometidos para que a qualidade das infraestruturas públicas e dos materiais de construção não sejam em vão. Mesquita observou que a qualidade dos materiais influencia significativamente na vida útil das infraestruturas, segurança dos utentes e custos da sua manutenção. E estão abertos para discutir estas questões e ultrapassarem desentendimentos ou interpretação incorreta de um fenômeno para poderem avançar. Finalizou dizendo que o setor de materiais de construção tem uma cadeia de valor com capacidade para incentivar a economia nacional, como resultado da disponibilidade de recursos naturais para responder à demanda de produção e à aplicação da construção das diferentes infraestruturas.